É, cowboy, a gente tentou. A gente queria muito soltar este grito que tá preso na garganta. Dar este abraço apertado. Te encontrar nesta aglomeração que tanto amamos. A gente sonhou, como você, com dias melhores. Enquanto não pudemos te oferecer a festa do peão de boiadeiro de barretos que você conhece, cheia de alegria. Com uma multidão brilhante cantando e amanhecendo no Parque do Peão, enquanto a torcida para que os supercientistas vençam a pandemia ainda nos coloca nesta espera angustiante, vamos fazer a escolha mais importante da nossa vida. Escolhemos você. Escolhemos adiar a maior de todas, porque acreditamos que a alegria, os abraços, os brindes, os encontros têm que ser liberados, têm que ser incentivados, têm que ser inesquecíveis, como sempre foram. Para continuarmos sendo gigantes, resolvemos adiar nosso evento presencial para 2022. Mas isso não quer dizer que o chão do barretão não vai tremer este ano. Agora, os campeões estão de volta em uma grande transmissão, com shows de montarias e muita música boa para você curtir da sua casa. Viva pra sempre sua paixão pelo rodeio e renove seu amor pela maior festa do peão do Brasil. Barretos 2021. ontem, agora e pra sempre. CD Vibe Sertaneja Remix. Especial Barretos. Essa é mais uma produção exclusiva do DJ que faz a diferença, DJ Márcio Gonçalves. Sim, eu não consegui dormir, não é carceria, não é culpa da morena. Ai, porque é eu, segue sua vida que eu tô bem engraçada. Se você bicha alguém mediando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia. Agora vai Vai ver que um dia a gente se encontra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Barretos, aqui O Chicote Estrada Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ouvindo Márcio Gonçalves